Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Batolique, do nosso Raul Maxuayama. Estamos na rua Tiradentes, que fica ao lado do Country Club, aí completamente alagada, rua, moradores sofrendo muito com essa chuva e caiu a tarde no município de Nova Friburgo. São imagens impressionantes, imagens do nosso Raul Maxuayama, o Rio Cônigo, ele transbordou alagando diversas residências. O que fica evidente é que o planejamento feito pelas autoridades referente ao combate às enchentes no município de Nova Friburgo, muito pouco adiantou. Aí estamos no centro de Nova Friburgo, essa rua fica ao lado do Country Club, a rua Tiradentes, e você acompanha que ela virou um mar, um rio. Aí mais uma vez o nosso Matolique, o nosso Raul Maxuayama, traz essas imagens impressionantes. Meu amigo, minha amiga, telespectadores da Nova TV. E o nosso Raul Maxuayama se arrisca com o nosso Motolique, a fim de trazer essas imagens que realmente nos impressionam. E demonstra a ausência de um trabalho eficiente por parte dos poderes públicos, no que tange a livrar nossa população das enchentes. Tivemos poucos minutos de chuva no centro da cidade e a imagem é essa daí. Veículo alagado, rua completamente alagada, casas alagadas. Tivemos há cerca de duas semanas uma enchente que atingiu o distrito de Muri. E agora temos a rua Tiradentes, no centro de nossa cidade, tomada pelas águas do rio Cônigo que transbordou. Para que você tenha, telespectador, uma ideia onde fica essa rua Tiradentes, logo após a antiga fábrica de Renda das Arpes, aquela rua sem saída que entra à direita, antes do Cauticlube, em frente praticamente à sede da Assembleia Central. E aí são imagens que realmente nos impressionam e demonstram, como já disse mais uma vez, a falta de obras pontuais, a fim de que livre a população das cheias dos rios, que infelizmente vem se tornando uma regra no município de Nova Friburgo. Todo ano é a mesma coisa, população sofrendo com as cheias dos rios. E infelizmente o poder público nada faz e nessa hora se omite, né? Mas no período de eleição que não falta é salvador da pátria. Aí são imagens do nosso Raul Maxuyama, ao fundo fica o Cauticlube, e aí o rio Cônigo que transbordou, alagando completamente a rua Tiradentes. Uma imagem que nos causa perplexidade. Esperamos que o poder público possa tomar alguma providência. Aí temos um morador desesperado, com a cheia, não pode sair da sua residência, e rezando, né? A fim de que a água possa abaixar. Esse é o drama que vem vivendo a população de Nova Friburgo. Não escolhe classe social, não escolhe bairro. Na verdade, praticamente a população de forma direta ou indireta, todos sofrem com as chuvas em função da omissão dos poderes públicos. Nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova Friburgo.